Delícia, assim você me mata Mas eu te pego, ai, mas eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Mas eu te pego, ai, mas eu te pego Mas eu te pego, mas eu te pego O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?